O Eduardo Bolsonaro deve estar completamente surtado no dia de hoje porque um dia depois daquele fiasco retubante que foi a viagem do Bolsonaro para se encontrar com o Javier Milley organizada pelo próprio Dudu que foi mais fiasco do que a gente imaginava porque o jornal O Globo falou que as lideranças dos países sul-americanos ficaram desconfortáveis na presença do Bolsonaro. Mas enfim, um dia depois o Brasil assume a presidência do G20 dando mais protagonismo internacional para o Lula. Tudo aquilo que o Eduardo gostaria que o Bolsonaro tivesse mas não tem e não terá. Esse é o momento único do nosso país de humilhação para os bolsonaristas e de exaltação para a nossa república. O que você achou do fiasco de Bolsonaro na Argentina? Foi uma derrota? O Eduardo Bolsonaro deve estar se coçando de inveja? Se você concorda comigo que a viagem foi um fiasco deixa o like e se inscreva no canal. Foi uma coisa, sim, muita coincidência. Porque esse foi o maior fim de semana de fiascos do Bolsonaro. Quando a gente acha que ele não pode protagonizar vexames maiores, ele vai e consegue. E um dia depois o Brasil assume interinamente pelo prazo de um ano a presidência do G20. Um marco muito importante para a nossa história. Uma retomada do protagonismo internacional do Brasil depois de quatro anos sendo nós, sendo vistos como um párea internacional. Nós éramos páreas internacionais graças ao Bolsonaro. E é interessante que essa presidência do G20 ela vem no momento dias depois, ou dias após, semanas após o Brasil ter presidido o Conselho de Segurança da ONU. É um momento único na nossa história. Um momento de protagonismo, um momento de relevância para nós finalmente conseguirmos pavimentar a nossa posição como liderança do Sul Global e pelo menos da América Latina e não somente da América do Sul. É claro que o Lula vai aproveitar essa situação, vai aproveitar esse momento. Os trabalhos já estão começando no Itamaraty e o Lula tem três prioridades fundamentais que são as bandeiras desse terceiro mandato. Lula não está somente pensando no Brasil nesse terceiro mandato. Já falei para vocês que Lula, ele está no ápice da sua forma política. Por isso que o Eduardo Bolsonaro deve estar pirando, surtando de raivinha do Lula. Porque vocês sabem muito bem que a grande prioridade do terceiro mandato do Lula é reduzir a desigualdade social. E ele vai levar essa agenda nacional também para o G20. A presidência no Brasil do G20 vai ser baseada em três pilares. O primeiro deles, tentar fazer uma nova governança global. O segundo pilar, a importância dos impactos climáticos, que afetam quem? Principalmente a população mais pobre. Nós tivemos em 2023 um ano muito quente. E quem foram as pessoas que mais sofreram com o calor? Os mais pobres. Por quê? Porque o custo da energia aumenta. Eles não têm ar-condicionado nas suas casas para ter um conforto maior. Se tiverem ar-condicionado, o custo da energia aumenta. Então, tudo acaba piorando. E por fim, nós temos a redução da desigualdade social e o combate à pobreza. São os três pilares principais que o Lula está levando para fora. E assim, Lula mostra, lançando também o seu slogan de governo, que esse é um governo amplo. Lula já deu uma puxada de orelha no PT. Ele já mostrou, esse é um governo de frente ampla. E de fato está sendo. No início do governo, muitos comentaristas políticos, sem qualquer tipo de visão, sem qualquer tipo de entendimento, não conseguiram entender. Criticavam, falavam que esse era um governo do PT. Muito pelo contrário. Lula lança o slogan, Brasil é um só povo. Diferentemente de Bolsonaro, que governava para poucos, para, assim, numa estratégia do Steve Bannon, conseguir ser reeleito mais fácil em 2022, Lula vai governar para todos. Ele é um presidente do Brasil e não somente um presidente do PT. Lula, no seu ocaso, nos seus anos finais na política, transcende qualquer tipo de partido, qualquer questão partidária para ser um presidente do Brasil. O homem está simplesmente voando. Voando. É, já é, o maior político que nós temos na história do país, superando o Getúlio Vargas. E aí você pode colocar no comentário o que você acha disso. Mas o entendimento político do Lula está, como eu falei, no auge. Ele conversa com todos, ele faz aliança com todos, não importa o partido, porque esse é um governo de frente ampla. E é por isso que Lula consegue, na hora que ele vai à comunidade internacional, como foi relatado por Rodrigo Pacheco, ele é simplesmente acalentado por todas as lideranças. Olaf Scholz, da Alemanha, o Emmanuel Macron, da França, e tantos outros importantes. Diferentemente de Bolsonaro, o que faz o Eduardo pirar completamente, porque Eduardo programou toda aquela viagem do Bolsonaro para a Argentina, na posse de Milley, para tentar demonstrar que Bolsonaro tinha força, e não foi absolutamente nada disso. Uma viagem do início ao fim, um completo fracasso. Uma derrota internacional, um vexame. Se Eduardo quer projetar Bolsonaro para se projetar como alguém grandioso, e quer rebaixar o Lula, falando que Lula é um anão diplomático, essa viagem para a Argentina mostrou quem é o anão diplomático. Bolsonaro tratado como um indigente. Bolsonaro quis ir lá, de penetra, aparecer na foto do Milley, e ele foi simplesmente barrado, não pela organização, mas pelos outros chefes de Estado, que não quiseram Bolsonaro perto. Não, você não é presidente. Você não tem poder, você está caçado. E você, perto de nós, vai nos envergonhar diante de Lula, que é o presidente do Brasil, e você é um adversário político de Lula. Então, fique longe. Isso tudo era o que nós sabíamos. Mas, o jornal O Globo trouxe uma outra situação que mostra como que Bolsonaro é visto como indigente, e agora nós entendemos por que ninguém queria conversar com ele na época que ele já era presidente. Então, imagina agora. Quando Bolsonaro recebeu o tratamento de chefe de Estado e se sentou próximo das outras lideranças, os líderes da América do Sul não queriam se sentar perto de Bolsonaro. Essa é uma informação do Globo que não tinha saído antes. Quando Bolsonaro se sentou perto dos outros líderes, presidente do Uruguai, presidente do Chile, eles não gostaram. Eles ficaram desconfortáveis na presença do ex-presidente brasileiro. Isso mostra o tamanho diminuto de Bolsonaro, tratado como um verdadeiro indigente, causando ali um desconforto, porque você não pertence a nós. Você é um mero convidado. Comporte-se como convidado. Não se misture conosco, porque você não é absolutamente nada. É uma discrepância muito grande entre Lula e Bolsonaro. Foi ridículo o que aconteceu com Bolsonaro. Mas as coisas tendem a piorar, porque Milley já começou a falar que o governo vai ser difícil. Como já era desesperado, a vida do argentino vai ficar mais difícil. Milley já está impondo medidas de restrição e já falou, nós teremos anos difíceis. Ou seja, o governo dele tende a ser um completo fiasco, porque a Argentina é um país dependente do Estado. E Milley quer enxugar o tamanho do Estado, assim, desabastecendo toda a camada de auxílio e proteção que ele tem com a população argentina. E ele já fez aquelas medidas populares, vamos cortar gastos, nós vamos reduzir de 19, de 18 para 9 ministérios. Não muda nada, porque as estruturas permanecem as mesmas. Os custos não são reduzidos. O próprio Bolsonaro tentou fazer isso e viu que a redução de custo é mínima. Ele mesmo falou. E o pior é que quando você corta ministério, você tira o foco de uma determinada pasta. Bolsonaro fez o enorme Frankenstein no Ministério da Economia. Atrelou o Ministério da Fazenda, do planejamento da indústria. Ficou um lixo dando nas mãos de um incompetente como Paulo Guedes. Então Milley repete a fórmula do fracasso feita por Bolsonaro e também vai fracassar. Aí você pode até perguntar, o fracasso de Milley impacta para Bolsonaro? Já que ele está se atrelando a ele? Josias de Souza do UOL acredita que sim. Eu acredito que não. Porque, como nós sabemos, bolsonaristas não se importam com Milley. Bolsonaristas não se importam com ninguém, a não ser com o próprio Bolsonaro. O objetivo dessa viagem, o sucesso de Bolsonaro com Milley, se daria no próprio fim de semana. Se houvesse a foto, se houvesse o acalento, se houvesse a cerimônia, o festejo com Bolsonaro. Mas não foi isso que aconteceu. Bolsonaro saiu do Brasil, teve que avisar Alexandre de Moraes que iria para a Argentina. E Bolsonaro foi escrachado pelas outras lideranças. Então essa viagem é uma derrota. Milley pode fazer um bom governo, o que dificilmente fará. Milley poderá fazer um péssimo governo, o que certamente fará. Mas isso não vai implicar em absolutamente nada para Bolsonaro. Talvez deixe o Eduardo com um pouco mais de cara de tonto. O que nós acreditávamos que seria impossível. Mas Bananinha gosta de bananar.